Então vamos começando aqui o capítulo 12 do livro Criando União e nesse capítulo 12 nós vamos inicialmente falar sobre os dois primeiros tópicos que seriam os conteúdos das páginas 137 até 140. Esse capítulo é um capítulo extremamente difícil, então eu tomei a decisão de fazer antes de começar a estudar isso como teoria, fazer um exercício onde vocês possam ter a sensação de como que isso acontece na relação de vocês, para que isso não fique teórico e sem utilização. Então vamos ver como que isso poderia ser feito. Então a ideia inicial é pegar papel, caneta, preparar uma situação boa onde vocês possam fazer anotações de acordo com o fluir do exercício e onde vocês possam reservar um tempo onde não serão interrompidos, ou seja, um tempo de 30 minutos, por volta de 30 minutos, onde vocês vão ter certeza de que vocês vão poder se dedicar a esse trabalho e é importante que isso aconteça. Para começar o trabalho, eu gostaria que vocês se aquietassem um pouco, fizessem uma pequena meditação e pudessem de alguma maneira respirar, prestar a levar toda a atenção para a sua respiração, de jeito que vocês vão poder perceber os movimentos internos, os espaços internos internos da sua existência e ficarem em contato com eles. E quando vocês forem fazer isso, deem uma pausa nesse vídeo, eu vou continuar falando direto, mas deem uma pausa nesse vídeo e quando vocês se sentirem relaxados o suficiente, onde vocês possam estar realmente em contato lá dentro com a sua respiração, comecem então a fazer o exercício. Então, a primeira coisa que eu gostaria de oferecer a vocês é a percepção clara de que é muito fácil para todos nós percebermos as dores que o nosso parceiro nos causa, ou seja, todos nós temos essa característica de ter muito mais capacidade de perceber a dor que nós recebemos do mundo do que a dor que nós causamos no mundo. Então, eu vou começar esse exercício pelo lugar mais fácil, ou seja, o lugar de perceber as dores que o nosso parceiro ou parceira nos traz, nos causa. Então, esse vai ser o nosso foco inicial. Quando eu percebo isso, quando eu entro em contato com essa dor, geralmente eu reajo fortemente contra essa dor. É como se se dissesse assim, como? Isso aí eu estou oferecendo um pedido desesperado de justiça. Eu preciso restaurar a justiça, porque isso é um absurdo. Como assim? Eu estou recebendo uma dor ao invés de receber amor. Então, é como se de alguma maneira a gente dissesse, afinal, eu amo esse parceiro e eu não espero ser maltratado por ele dessa forma. Então, nós protestamos com indignação contra tudo isso que nós vamos recebendo. Então, é nesse foco que eu quero começar com vocês. O quanto que eu recebo e não gosto das coisas que eu recebo desse meu parceiro ou parceira. Então, nós vamos usar para o exercício duas frases que o guia do Patrick nos oferece nesse capítulo, que são fases muito difíceis de absorver. Então, eu vou me devagar, eu vou ajudando vocês a absorver essas frases. E vamos colocar primeiro o foco onde a outra pessoa, o nosso parceiro ou parceira, nos oferece essa situação difícil dessas frases. Então, vamos lá. A primeira delas é, eu não quero dar amor a você. Ou seja, é como se o nosso parceiro estivesse dizendo isso para a gente. Eu não quero dar amor a você, mas eu exijo que você me dê tudo o que eu quero. E se você não me oferecer isso, se você se negar a me oferecer isso, eu ainda vou castigar. Eu vou castigar você. Então, é uma situação extremamente dolorosa e, obviamente, ela nunca é muito clara, mas nós sentimos na relação com os nossos parceiros de que algumas vezes eles não estão querendo dar amor nenhum a nós. E nós precisamos visitar esses lugares onde o nosso parceiro nos leva para esse lugar de não oferecer o amor que eu quero. E ele continua, esse parceiro, continua exigindo que nós ofereçamos tudo para ele. Ou seja, ele não quer dar amor, mas ele quer receber de nós. E se nós negarmos, seremos castigados. Então, essa é a primeira situação que eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre em que situações o parceiro ou parceira de vocês oferecem isso, em que condições eles oferecem isso. A segunda frase é assim. Eu nego a verdade e culpo você por não me dar tudo que eu quero receber de você. Então, é como se o nosso parceiro estivesse dizendo, eu não vou contar a verdade para você, a verdade que eu também não quero dar nada para você, mas eu quero culpar você por não estar me dando tudo que eu quero receber de você. E eu, então, culpo você por isso. E eu também culpo você por não me deixar levar a melhor parte. Ou seja, é como se eu dissesse, eu quero ter vantagem sobre você nessas minhas exigências. E você, eu também digo que você é o culpado ou o culpada por não me deixar vantagens, levar vantagens nisso. E se você reagir contra essa minha atitude, eu vou punir você, colocando toda a culpa sobre os seus ombros e detestando mais ainda por me causar toda essa dor. Então, vocês veem que essa frase é parecida com a anterior, mas ela é bem mais forte. Então, por favor, percebam como que essa intensidade maior também acontece na relação de vocês. Então, após essa reflexão, eu gostaria que vocês percebessem como que vocês se sentem ao receberem tão pouco amor desse seu parceiro. Ou seja, como é que é essa sensação de que é claro que isso não acontece sempre, mas nessas situações onde vocês perceberam de que isso pode estar acontecendo, sim, como que é vocês perceberem e sentirem que não recebem nada, quase nada, desse seu parceiro nessas horas onde ele oferece muito pouco amor a vocês? Procurem perceber também que estratégias, que situações, como que esse seu parceiro ou parceira monta uma estratégia que vem usando para oferecer isso a vocês? Ou seja, nessas situações que vocês refletiram, como é que ele ou ela usa, como é que ela faz ou ele faz para oferecer essa falta de amor a vocês? Ele ou ela justifica isso? É, eu faço isso por causa disso. Ou então, distorce os fatos, faz com que os fatos não sejam reais. Eu dou uma distorcida nos fatos para ter mais possibilidade de vencer a discussão. Ou então eu disfarço tudo o que está acontecendo, eu crio uma situação de disfarce. onde essa pessoa fica confusa, né? Então é como se eu engabelasse vocês, o seu parceiro engabelasse vocês disfarçando o que está acontecendo. Ou então ele pode fazer uso de meias verdades, fazer de conta que ele não conta a história inteira, faz uma possibilidade onde ele ou ela sai ganhando, né? Ou então ele explica, ele cria explicações enormes, confunde, cria um processo explicatório, aquela coisa toda, aquela conversa toda, mas na verdade está sendo ocultada alguma coisa. Ou então ele pode também, ou ela pode também desconversar, fazer de conta que aquilo não é importante. Desconsiderar o que aconteceu ou o que vem acontecendo. Procurem ver como, qual estratégia o seu parceiro ou parceira vem utilizando em cada uma dessas situações que vocês farejaram, que ele ou ela está oferecendo muito pouco amor a vocês. e que vocês gostariam de estar recebendo muito mais do que vinham que estão recebendo. Uma outra reflexão é, como que esse seu parceiro ou sua parceira vem jogando a culpa de estar fazendo toda essa tramóia nos seus ombros. Ou seja, como que ele ou ela vem jogando a culpa de tudo isso em você, né? Ou seja, essa culpa por não oferecer o amor que você precisa e quer receber. Então, procura ver como que ele faz isso, né? De sua parte, é um pedido justo esse que você faz para o seu parceiro? Ou seja, quando ele oferece o pior dele para você, o que você está pedindo, esse amor que você está querendo receber, esse respeito, essa proximidade, isso é justo? Você não está pedindo nada de mais? Você percebe que existem exageros, exigências excessivas de sua parte? Você percebe que, de alguma maneira, você está querendo muita perfeição do seu parceiro? E talvez ele esteja reagindo a esse seu pedido? Você acha que existe algum exagero, alguma exigência, algum drama que você está causando, de maneira que o seu parceiro esteja apenas reagindo a essa parte sua, que não é agradável? Você se percebe sendo punido ou punida por ele? Castigado ou castigada por esse parceiro ou parceira? Como que esse castigo, como que essa punição acontece? Ah, eu não faço isso? Ah, eu não dirijo a palavra? Ah, os meus olhares são duros? Ou então eu faço de conta que não está acontecendo nada? Como que isso acontece? Ainda colocando o foco no parceiro, você percebe exageros, exigências, dramas, nos pedidos que o seu parceiro faz a você? Ou seja, como que ele cria essas situações na vida do casal? Como que esses exageros, exigências, dramas, são gerados pelo seu parceiro ou parceira? E como que isso faz? Como que isso cria situações dentro da relação de vocês? Como que isso acontece a você? Você percebe, nesse momento, depois dessa reflexão, todo o mal que o seu parceiro ou parceira vem causando ao seu relacionamento? Ou seja, é como que se você dissesse assim, nossa, embora o nosso relacionamento esteja acontecendo e tem partes muito boas nele, não é tudo que é ruim, mas eu percebo o quanto que é ruim esses dias ou essas situações ou essas ocasiões em que o meu parceiro ou minha parceira age dessa maneira negativa. E essa maneira negativa me causa dificuldades na minha relação. Então é importante que vocês percebam isso, como que essa atitude dos seus parceiros ou parceiras causam dificuldades no relacionamento que acontece entre vocês. Agora nós vamos mudar de lado. É como que se agora nós esquecêssemos de lado um pouquinho o nosso parceiro e as dificuldades dele e vamos olhar, colocar o foco agora em nós mesmos. Ou seja, agora é você que vai se verificar. Então vamos fazer uma reflexão de como que você se porta ao perceber-se atuando aquelas frases, aquelas mesmas frases. Agora você oferecendo essa parte ruim ao seu parceiro. Talvez até como revide, talvez até como uma birra, mas não importa. O importante é você perceber essa frase aqui. eu não quero dar amor a você. Ou seja, eu não quero dar amor ao meu parceiro. Mas eu exijo que o meu parceiro me dê tudo o que eu quero. É como se eu dissesse, eu não dou nada, mas eu quero tudo de você. E se você me negar a oferecer isso, eu vou te castigar, eu vou colocar você de castigo, eu vou colocar você no lugar do ostracismo. Então procurem perceber como, em que situações vocês se lembram, se percebem fazendo exatamente o que essa frase informa ou algo parecido com o que essa frase oferece a vocês. Agora a segunda frase, que é mais complexa, mas vamos lá. Ou seja, agora o foco somos nós, você. Eu nego a verdade. Como que você nega a verdade? Como que nessas situações difíceis, você não faz uso da verdade para, de alguma maneira, castigar a outra pessoa, culpar a outra pessoa, estar por cima, levar vantagem. Então, eu nego a verdade e culpo você por não me dar tudo que eu quero receber de você. É como se você fosse o culpado por a minha felicidade. E também eu culpo você por não me deixar levar vantagem nessa minha exigência. Ou seja, eu exijo isso de você e eu quero levar vantagem. Toda vez que você, que o meu parceiro, evita isso, eu fico bravo. Ou seja, eu quero levar vantagem. Eu quero que ele sofra de alguma maneira. E se você reagir contra isso, eu o punirei, colocando toda a culpa sobre você. Detestando-o mais ainda por me causar toda essa dor, tudo isso. Procurem ver na vida relacional de vocês como que isso ainda acontece com o seu parceiro. Como que você gera isso para o seu parceiro. Como que isso também acontece da sua parte para com ele. E vamos então investigando tudo isso mais. Anotando, tomando reflexões e anotando o que aparece. Onde e como você culpa o seu parceiro pela sua própria falta de vontade genuína de amá-lo. É como se dissesse assim eu não quero amar essa pessoa nesses momentos. E aí, eu então ponho a culpa no parceiro mas quem na verdade está com falta de amor sou eu. E nesses momentos eu faço isso pela minha vontade exagerada de só receber amor desse parceiro. Sem dar nada em troca. Como é que nesses momentos quando que você percebe como que você justifica isso. Como que você cria uma situação relacional com o seu parceiro ou parceira onde você justifica isso. Como que você justifica? Através de disfarce. Você vai criando disfarces para ganhar, para ter vantagem. Você nega algo? Você nega um beijo? Você nega um abraço? Você nega um olhar eterno? Você nega sexo? Você nega proximidade? Você nega doçura? O que você nega nesses momentos? Ou você vai através de explicações? Você explica que você está fazendo isso por causa daquilo? Então, é como se dissesse a culpa é sua e eu explico porque a culpa é sua. Ou então, você pega os fatos reais mas distorce esses fatos. É como se você dissesse assim eu dou uma maquiada nos fatos para eu explicar melhor que eu é que estou vencendo. Ou seja, eu não entro em contato com a minha maldade mas eu faço com que o outro continue pensando ou percebendo de que ele também é muito mal e que ele é o responsável por tudo isso. Eu posso criar meias verdades eu posso não contar a história inteira eu posso ficar escondidinho atrás de uma possibilidade qualquer que me proteja. Eu posso desconversar eu posso fazer de conta que aquilo não está acontecendo deixar para lá eu posso desconsiderar as situações dizendo ah, não, não é importante isso está tudo bem e tal ou seja, como que você como que você faz isso acontecer com o parceiro? Como que você cria esse cenário para que você fique protegido e ganhando vantagens? Uma outra pergunta muito importante como que nós sutilmente fazemos de conta que amamos a pessoa? Ou seja, como que a gente de alguma maneira sutilmente faz de conta que nós estamos numa relação de amor e cobramos os nossos parceiros por não estar recebendo todo o amor que eu também não estou oferecendo para ele então é como se eu dissesse ah, eu começo a perceber de que o meu parceiro não dá todo o amor que eu quero mas eu também começo a perceber de que eu também não estou dando o amor e eu não sei quem começou primeiro mas é isso que está acontecendo entre nós nós estamos fazendo uma interação de dor então é preciso que você sutilmente entre em contato com esse faz de conta é como que se eu disse eu finjo que você amo que amo você e você finge que me ama e a gente então fica nesse jogo de cobrança como que você cobra o seu parceiro como que você pune o seu parceiro como que você castiga ele como que você, ele ou ela como que você justifica isso que está acontecendo como sendo algo que você não pode fazer nada contra e para fazer essa justificativa você cria argumentações você cria histórias, conversas onde você explica que você precisa você merece receber mais que você é a parte que está dando e não está recebendo ou então você exagera alguma coisa você exige algo do seu parceiro você dramatiza isso como que você faz para justificar a sua própria falta de vontade de amar você nega a sua verdade ou seja, é como se existisse uma verdade acontecendo mas você não entra nela você faz de conta que ela não existe para poder se defender desse seu processo malévolo então é importante entrar em contato com isso você faz uso de meias verdades ou seja, é como se dissesse assim eu não conto a história inteira eu vou só até o ponto que me interessa eu distorço os fatos aconteceu alguma coisa mas eu dou a minha opinião sobre o fato não o que o fato é eu crio uma espécie de um cenário de um teatro onde o fato está a meu favor e esse fato não é um fato real ele está distorcido ou então eu desconverso faço de conta que não está acontecendo nada ou então eu faço eu desconsidero aquilo tudo e digo não, está tudo em paz está tudo acontecendo direitinho está tudo certo como é que vocês fazem isso como que você entra nessa situação como que você faz essa coisa acontecer usando essas artimanhas que tipo de artimanhas você vem usando depois disso se aquiete um pouco e entre em contato com o mal que você mesmo vem praticando na sua relação e no mundo à sua volta procura perceber de que você e seu parceiro existe um espaço entre vocês e é nesse espaço que você está gerando esse mal da mesma forma que você sabe que ele também ele ou ela também gera mal nesse espaço procure perceber isso procure entrar em contato com essa situação malévola com essa interação ruim que vocês vêm criticando e mutuamente e criando no relacionamento de vocês e no mundo à sua volta porque a distância entre vocês dois é o mundo da relação de vocês é nesse mundo nessa distância que acontece o relacionamento de vocês entre em contato com isso eu vou deixar então com vocês agora umas verdades a negatividade que eu atuo contra o meu parceiro ou parceira carrega uma informação sobre as minhas partes perdidas e repudiadas ou seja aquelas partes minhas que eu não quero entrar em contato porque eu não quero assumir responsabilidade por elas é como se elas não precisassem existir para mim então a negatividade que eu atuo contra o meu parceiro carrega informação sobre as minhas partes perdidas e repudiadas e eu não quero assumir responsabilidade por elas então é importante que você procure descobrir que partes perdidas e esquecidas repudiadas indesejáveis seriam essas ou seja procure anotar procure escrever sobre isso o que eu não quero o que eu não quero ou seja eu começo a perceber de que eu faço todas essas artimanhas com o meu parceiro para evitar entrar em contato com algo que é só meu e eu não quero entrar em contato com isso então eu vou eu vou me defendendo eu vou fazendo tentando colocar a culpa nos outros tentando punir os outros procurem entrar em contato com isso agora eu digo para vocês que uma boa parte da negatividade que eu atuo contra o meu parceiro tem origem sabe onde na minha própria realidade interna nas minhas próprias dificuldades nas minhas próprias crenças inadequadas nos meus próprios erros da realidade então é importante que eu olhe para isso que está acontecendo e que eu percebo de que o meu parceiro também faz e é importante que você faça esse trabalho de procurar a origem de tudo isso e essa origem está em você mesmo procura olhar para isso perceber onde que você está se baseando para gerar essa negatividade é para fazer com que essa negatividade precise existir comece a olhar para isso para poder fazer essa sua percepção ser uma percepção do seu parceiro ou parceira também para que vocês possam começar um processo de cura nesse processo nessa interação negativa coloquem isso em pauta isso tem origem dentro de mim toda vez que eu gero uma negatividade essa negatividade tem origem em mim não é no meu parceiro e eu então volto lá na frente onde eu falei para vocês que é mais fácil nós percebermos tudo isso acontecendo nas dores que eu recebo do nosso parceiro então toda vez que o parceiro ou parceira nos causa algum desconforto fica muito fácil de percebermos que isso está acontecendo afinal de contas é fora então a gente não tem os mecanismos nossos de defesa não funcionam nessa hora a não ser para reagir a isso então nós reagimos fortemente como nós falamos antes e isso cria uma situação de justiça de uma restauração de justiça é como se eu dissesse como como que isso pode estar acontecendo na nossa relação porque afinal de contas nós amamos essa pessoa e nós não esperamos ser maltratados mas é importante que nós percebamos isso aqui também ou seja ao protestarmos indignados contra tudo isso nós tiramos a máscara da nossa imensa amorosidade é como se a gente dissesse veja como eu sou amoroso e eu tiro essa máscara fazendo o que quando eu tiro essa máscara mostrando o pior de mim o pior que existe em mim para aquela pessoa que supostamente eu deveria estar amando então é importante que nós percebamos que essa interação negativa ela acontece quando eu saio desse lugar de máscara onde eu sou aquela pessoa maravilhosa que estou querendo levar vantagem nisso tudo e o meu parceiro ou parceira é uma porcaria e é ele que é o culpado e eu vou castigá-lo eu preciso sair desse lugar ao invés de mostrar o pior de mim para esse meu parceiro de maneira que quando eu mostro o pior de mim ele fica sem muitas alternativas de oferecer algo melhor ele também vai acabar oferecendo o pior dele para mim e então eu vou terminando com uma frase que o guia também deixa nessa palestra né que ela vai direto ao ponto ela diz assim admitirmos as negatividades que nós atuamos em nossos relacionamentos sempre será um maravilhoso ato de amor ou seja nós precisamos olhar para esse processo nós precisamos olhar com o sentido de entendermos as nossas negatividades e admitirmos que elas existem percebermos que elas existem né e sabermos que ao perceber de que nós estamos atuando essas negatividades no nosso relacionamento quando nós dividimos isso com o nosso parceiro ou nossa parceira isso é o melhor ato de amor que nós podemos oferecer para essa pessoa por quê? porque nós estamos tentando ou abandonando o nosso próprio processo negativo e quando nós abandonamos o nosso próprio processo negativo nós começamos a oferecer para outra pessoa não mais o pior de mim mas algo muito melhor aquela parte minha que não é imensa de amor mas ela tem amor e eu então ao oferecer esse amor verdadeiro mais próximo de um amor genuíno eu consigo oferecer algo bom para o meu parceiro e ele de alguma maneira se torna disponível a também fazer um trabalho parecido com o meu então existe algo que está nascendo algo mútuo que está nascendo entre nós e esse segundo que o guia coloca na nossa palestra é um verdadeiro maravilhoso ato de amor que está nascendo